O programa Informa hoje está especial. Nós vamos conhecer uma gata que é fisiculturista, conhecer um pouquinho dos seus treinos, seu dia a dia dentro e fora da academia. E como que ela se prepara para as competições. Tudo isso aqui hoje no programa Informa. Não sai daí, hein? Então, pessoal, eu estou aqui hoje com a Tânia Patrícia, conhecida como Cintura Fina, não é, Tânia? Isso. Tudo bem? Tudo jóia. A Cintura Fina é demais, você tem que contar esse segredo para a gente, por que as pessoas se apelidam assim e como é que é essa cinta que está na moda? Conta um pouquinho para a gente. Então, pessoal, eu sou adepta ao Thai Lace, que é o uso do espartilho. E esse espartilho é feito sob medida e acaba que ele afina a cintura, afina a estrutura óssea, quebra a gordura e dá aquele formato bem fininho da cintura. Você trouxe ele aqui para a gente, né? Isso. Então, não tem como mostrar um pouquinho para o pessoal de casa? Então, ele é bem pesado, porque é feito de ferro e feito na medida do corpo da pessoa. O meu está até bem usadinho, entendeu? Aí atrás você vai fechando ele, vai apertando. Conforme for afinando. Isso, conforme for afinando. E eu acho muito bacana o uso do espartilho, porque a mulher fica com umas curvas bem acentuadas, fica mais bonito. É verdade. Você que vende ele, não é? Sim. Eu sou representante aqui em Minas Gerais e tem sido bastante pedido. Bem procurado. É, pessoal, eu tenho, eu uso também, gosto muito. Comprei na mão de Tânia também, é ótimo. Até bom para emagrecer, afinar a cintura, tudo. Tânia, mas o povo quer conhecer um pouquinho sobre você, de onde você veio, se mora em Montes Claros atualmente. Como é que é? Conta um pouco para a gente. Sim, eu sou daqui de Montes Claros, moro aqui desde quando nasci e gosto daqui, mas pretendo ir embora. E os campeonatos? Embora sim, é para os campeonatos ou para morar fora mesmo? Para morar fora ano que vem. Ah, bacana. Mas aproveita, então, você é fisiculturista? Sim, sou. E o que precisa para ser um fisiculturista? Um corpo bacana ou tem que ter uma alimentação adequada? Tudo isso e mais um pouco. Tudo isso e mais um pouco, né? Na verdade, exige muita disciplina, determinação, um foco. Por quê? A pessoa tem que fazer uma dieta bem restrita, né? Eu quero deixar bem claro, sempre falo isso, que dieta é diferente de reeducação alimentar. Reeducação, você vai comer de tudo, porém, moderadamente. E dieta é restrição. Mas como é que foi que você descobriu esse lado fisiculturismo? Bom, há uns quase 17 anos atrás, 16 anos na verdade, que vai fazer agora em novembro, eu era bem gordinha. Acabei emagrecendo 40 quilos e o meu corpo ficou muito bacana. Fiz as plásticas para poder melhorar. E com isso, tudo com treinamento, com a musculação. E eu continuei com esse treinamento, continuei com a musculação. E o meu corpo foi melhorando, melhorando, até que, por si só, eu fui convidada por um pessoal de São Paulo para poder participar. Mas eu achava que eu não dava conta. Porque na época eu tinha um personal, há uns 5 anos atrás, mas eu achava que não daria conta. Mas meu corpo respondeu muito bem. Aproveitando para te explicar para o pessoal de casa que não sabe o que é o fisiculturismo, o que seria isso? É o desenvolvimento de massa magra. Ou seja, a pessoa vai treinar para perder gordura e ficar com massa magra. Onde ali vai ficar em evidência os músculos dela. Ah, é bacana. Dari, eu sempre gostei de participar de esportes e ficar magra, jogar redibol. Você participou de algum esporte antes ou só adepta ao fisiculturismo mesmo? Eu, assim, antes de... com o treinamento conjugado, né? Com a musculação, eu fazia o Muay Thai. Muay Thai? Sempre gostei de artes marciais. E depois que você começou a praticar esporte e treinar, o que mudou na sua vida? Tudo. Toda rotina, toda rotina. Porque você tem que ter uma rotina de treino muito maçante, além da dieta. Você não tem muita vida social. Você fica um pouco preso. Acaba abriu mão, né? Eu tive que abrir mão da vida social porque eu não posso ficar sem dormir menos que oito horas. Eu tenho que dormir todos os dias oito horas para o meu corpo responder bem e a minha musculatura crescer. Eu não bebo, eu não posso comer normalmente. Qualquer besteira. Qualquer besteira. Chocolate. Nada disso. Quem dera. Nada disso. Não tem nem aquele dia do lixo, que você dá uma desviada. Em pré-conteste, que é o famoso período antes da competição, não pode. De forma alguma. Até o carboidrato é cortado. Na verdade, uma semana antes, a gente tem um período que corta até a água. Mas, assim, fora dele, você tem, sim, o dia do lixo. Que é 24 horas só. Mas você sente falta disso? A gente está comendo tudo, bebendo, fazendo... Uma pessoa normal, assim, faria, né? Eu sinto falta, na verdade, de, às vezes, sair e não ter hora para chegar. Tipo assim, ah, eu vou sair e vou ficar até de madrugada na rua. Mas, assim, de comer, de beber, não. Não, né? Não. Que já faz parte dessa rotina há muito tempo. Isso. Já vai aí 16 anos, assim, que eu mexo com reeducação alimentar, com dieta. Então, para mim, não faz muita falta, não. É verdade. Para quem já está acostumado, já continua a manter. O organismo é muito engraçado nessa parte. E ele é até ingrato. Porque, por mais que eu venha até sentir vontade, mas se eu comer, eu passo mal. Passa mal? Passa mal. Ele já rejeita logo. Já rejeita. Não, Tânia. Aqui não. Ele já dá o sinal, não pode. Aqui não pode. Então, e você tem algum tipo de acompanhamento, treinador, endocrinologista, ou até mesmo nutricionista? Tenho. Aqui em Montes Claros, eu tenho o João Lucas Benevites, que me ajuda muito. Eu tenho um técnico em São Paulo, que eu vou lá a cada dois meses, para ele poder me analisar, que é um fisiculturista também renomado. Eu tenho também a parte de modulação hormonal, que é lá com ele, com a equipe dele. Deixa eu ver mais. É só isso mesmo. Só isso, né? Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Próximo bloco, vocês vão conhecer um pouquinho mais a vida de Tânia. Não sai daí, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho